Senhoras e senhores, bom dia. Queiram tomar seus lugares e, por gentileza, manter os telefones celulares no modo silencioso. Inicia-se, neste momento, o encontro de trabalho. Altos estudos em audiência de custódia. Compõe a mesa de abertura o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Acompanhado de suas excelências os senhores, ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, sua excelência o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Carlos Vieira Von Adamek, coordenadora da Unidade de Paz e Governança do PNUD, doutora Moema Dutra Freire, coordenador da Unidade de Áreas Temáticas do UNOADC, doutor Nível Nascimento e representante da Associação para a Prevenção da Tortura no Brasil, doutora Silvia Dias. O Conselho Nacional de Justiça anuncia e agradece a presença de suas excelências os senhores, magistrados, membros do Conselho Nacional de Justiça, autoridades e consultores do PNUD, senhores servidores deste e de outros tribunais, senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores. E para a saudação de abertura tem a palavra o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli. Bom dia a todos. Querido ministro Ricardo Lewandowski, muito obrigado pela presença. A vossa excelência aqui presidiu não só esse Supremo Tribunal Federal, mas o Conselho Nacional de Justiça e foi o idealizador das audiências de custódia no Brasil, dando cumprimento a tratado internacional que o Brasil subscreveu. A participação de vossa excelência nesse evento é extremamente significativa. Muito obrigado. Ministro Nef Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, também muito obrigado pela presença. Desembargador Carlos Adamec, secretário-geral do Conselho. Doutora Moema Dutra Freire, coordenadora da Unidade de Paz e Governança do PNUD. Doutor Nível Nascimento, coordenador da Unidade de Áreas Temáticas do UNODOC. E doutora Silvia Dias, representante da Associação para a Prevenção da Tortura no Brasil. Senhoras e senhores presentes, Eu iniciarei a abertura desses estudos sobre a audiência de custódia e, desde logo, o ministro Lewandowski, peço licença para depois me retirar, em razão de outros compromissos que tenho. E, desde logo, então, digo que vossa excelência, então, conduz depois os trabalhos aqui. Senhoras e senhores, muito bom dia. Todos nós conhecemos a triste realidade em que se encontram as prisões brasileiras. É marcante um impacto social negativo da superlotação do sistema carcerário nacional. Atualmente composto de aproximadamente 797 mil presos, praticamente 800 mil presos, que acarreta contexto de violação permanente aos direitos humanos. Quando o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, nomeou o sistema prisional como estado de coisas inconstitucional, não revelou algo desconhecido da sociedade, muito menos dos magistrados e dos outros profissionais que atuam no sistema da justiça criminal. A inovação daquele julgamento foi outra. Na verdade, foi o reconhecimento, no sentido jurídico, da mais alta corte do nosso país, das violações que já eram de conhecimento público. Esse reconhecimento traz consequências práticas importantíssimas. Uma delas é a obrigação inerente a todas as autoridades envolvidas com o sistema prisional e com a justiça criminal de adotar todas as medidas necessárias para fazer cessar esse estado de coisas inconstitucional. Por mais difíceis e complexas que sejam tais medidas, nós precisamos fazer frente a esta situação. É por isso, ministro Ricardo Lewandowski, que eu gostaria de saudar, mais uma vez, a coragem e o empenho de V. Exª, que, durante a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, tomou a iniciativa de protagonizar a implantação das audiências de custódia em todo o território nacional, com a edição, na gestão de V. Exª, da Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015. A apresentação presencial das pessoas presas em flagrante perante juiz, promotor e defensor, no prazo de 24 horas após a detenção, permite um salto à justiça brasileira, possibilita uma apreciação mais qualificada da prisão realizada e da decisão a ser tomada, seja de relaxamento, de concessão de liberdade, com ou sem aplicação de cautelares, ou da conversão em prisão preventiva. Favorece o olhar do magistrado sobre eventuais práticas de tortura realizadas no momento da prisão e nas primeiras horas de detenção. Em suma, humaniza as pessoas envolvidas, humaniza o sistema em si e civiliza as relações entre o Estado e os cidadãos. Temos aqui, hoje, nesta sala da turma do Supremo Tribunal Federal, magistrados de tribunais de todo o país, que são testemunhas dessa transformação. O que antes era uma inovação, um desafio, tornou-se um instituto absolutamente indispensável para a justiça brasileira. Hoje é impossível pensar o Poder Judiciário sem a audiência de custódia. Nessa perspectiva, é importante o compromisso, não apenas com a continuidade, mas com a consolidação e qualificação das audiências de custódia no sistema de justiça brasileiro. Trabalharemos ardualmente, ministro Lewandowski, para levar adiante o legado de V. Exª. e dos tantos magistrados que desempenham essa difícil e honrosa missão. O desafio para a reversão da crise prisional brasileira é enorme e o projeto no CNJ, também, para enfrentar essa enormidade, é ambicioso e temos que ser em igual dimensão. Nós vamos apoiar os tribunais com consultores que atuarão em cada uma das unidades da federação em atividades como o fortalecimento da rede de assistência social e de saúde para a acolhida das pessoas que passam pelas audiências de custódia, buscando com isso reduzir as vulnerabilidades que tantas vezes contribuem para a prática dos ilícitos. Identificaremos as melhores práticas no país no tema da prevenção e combate à tortura para difundi-las entre os tribunais, entre os magistrados, compartilhando as boas experiências e contribuindo para a qualificação da atuação judiciária nessa área tão sensível. Estamos investindo também, ministro Lewandowski, na diversificação de ferramentas técnicas jurídicas para que os nossos magistrados, juízes, possam se posicionar melhor, percebendo, compreendendo e analisando sistematicamente as inconsistências que muitas vezes decorrem da aplicação da lei sem um contato direto e pessoal com aquele que deverá experimentar as consequências de uma eventual incursão penal. E, por fim, vamos identificar também boas práticas e experiências internacionais que possam contribuir para oferecer parâmetros aos magistrados brasileiros em relação à aplicação de medidas protetivas de urgência em casos que envolvem violência familiar contra as mulheres e de medidas cautelares diversas da prisão nas audiências de custódia. E o juiz, doutor Lanfredi, que trabalhou com vossa excelência no CNJ e que foi depois ter uma experiência internacional importantíssima representando e atuando pelo Brasil em fóruns internacionais, tem uma experiência muito grande e retornou para o CNJ exatamente com esse compromisso. Cumprimento ao Lanfredi, que tem feito um trabalho realmente magnífico nessa área. São referências que poderão ser adotadas pelos magistrados brasileiros considerando sempre a realidade local contribuindo para uma prestação jurisdicional melhor balizada e ainda para o uso excepcional para que a prisão preventiva seja uma medida excepcional de modo a reduzir a tão elevada taxa de encarceramento provisório em nosso país. E agradecendo também a participação do Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do ministro Nefe Cordeiro. É importante o CNJ, o STJ estar junto com o CNJ nesta atuação e agradecendo a participação do PNUD, mais uma vez, Moema Dutra Freire, Nível Nascimento, também participando, e a Associação para a Prevenção de Tortura no Brasil, Silvia Dias, agradecendo a presença e a participação de entidades nacionais e internacionais que irão nos auxiliar e nos ajudar nesse projeto, na continuidade desse projeto, ministro Ricardo Lewandowski, no seu aprimoramento. E desejo, então, às senhoras e senhores uma boa manhã de trabalhos aqui no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Senhoras e senhores, por motivo de compromissos anteriormente agendados, informamos que o senhor ministro Dias Toffoli irá se ausentar neste momento. Com a palavra, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Eu queria assinalar a presença do doutor Eduardo Calduro Padim, presidente do TRE de São Paulo, e convido sua excelência a sentar ou vossa excelência vai se retirar? Pois não, depois o seu lugar está garantido na mesa. Bom dia mais uma vez. Eu cumprimento a todos, na pessoa do ministro Nefe Cordeiro, e reitero as saudações já feitas pelo presidente a todos os presentes, especialmente aos integrantes da mesa. Eu quero manifestar a minha satisfação de poder participar de um evento tão importante como este, que vai se debruçar sobre as audiências de custódia. Trata-se de uma política pública importantíssima, essencial, a meu ver, para o saneamento de nosso sistema prisional. Nasceu de uma iniciativa pioneira dos então integrantes do CNJ, com a participação decisiva de nosso querido colega Lanfred, e agora generosamente acolhida pela gestão do ministro Dias Toffoli, na presidência não só do Supremo Tribunal Federal, mas também do Conselho Nacional de Justiça. Naquela época, Lanfredi, eu e outros companheiros, debruçados sobre este sistema caótico, desse verdadeiro inferno de Dante, que depois, na DPF 347, o Supremo considerou, como disse o ministro Toffoli, que se encontrava no Estado inconstitucional de coisas, nós resolvemos botar a mão na massa, como se diz, vulgarmente, e tentar enfrentar esse problema. Um problema gravíssimo, que depois, pouco a pouco, os dados estatísticos foram revelando a sua verdadeira dimensão. Um dado oficial, claro que existem outros dados oficiosos, é um número que cresce em progressão geométrica, mas um dado oficial do Infopen, baseado em uma pesquisa que foi feita em 2016, portanto, um dado oficial, revelava que, naquele ano, já existiam 726.712 presos, dos quais 40% eram presos provisórios. E, pasmem, as senhoras e os senhores, pasmem, as senhoras e os senhores, que o índice, ou a taxa de ocupação, naquela época, era de 197.8%, ou seja, quase o dobro da capacidade dos presídios. Ao ler o meu voto, recentemente, na segunda turma, em que eu me pronunciei sobre a prisão automática, baseada em súmula do TRF-4, a súmula 122, eu disse, claro, fora da leitura do meu voto, que logo, logo, teremos que colocar beliches, claro, metaforicamente, nas prisões, para poder acomodar esse enorme fluxo de presos que vai sendo carreada a este universo dantesco a cada dia. Há outras considerações também importantes a fazer, de ordem econômica. Também o CNJ levantou um dado que é extremamente importante, que cada preso custa, em média, no Brasil, R$ 2.400 por mês. E o custo médio de uma construção para uma nova vaga nas prisões é de R$ 44 mil. E, segundo matéria elaborada a partir de informações que nos foram prestadas pelo DPEM, em suas projeções desse órgão, seriam necessários R$ 11 bilhões para suprir cerca de 250 mil vagas no sistema prisional, que estão em falta. E que, para manter o serviço, os distintos governos, nos três níveis político-administrativos da Federação, teriam que despender cerca de R$ 7 bilhões por ano para manter o serviço. Outro dado, o ministro Curgel, que é realmente assustador, e que foi levantado pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, IPEA, diz o seguinte, que 37,2% dos réus que cumprem prisão provisória, estão em prisão, numa situação de prisão provisória, não são condenados a pena privativa de liberdade ao final do processo, mas são absolvidos ou, então, condenados a penas e medidas alternativas. Vejam que quase 40% dos presos dos réus. Isso é algo absolutamente inaceitável. Então, eu queria encerrar as minhas brevíssimas palavras, saudando os presentes, lembrando o seguinte, que os magistrados não são, como muitos pensam, órgãos do aparelho repressor do Estado, mas são fundamentalmente juízes de garantia. São aqueles que garantem os direitos e liberdades fundamentais do cidadão. E eu estou convicto que nós temos que transitar de uma cultura do encarceramento para uma cultura de liberdade. O Estado democrático de direito só se assenta, só se afirma, na medida em que os juízes estejam firmemente comprometidos com a concretização dos direitos fundamentais da cidadania, sejam eles destinados àqueles que estão livres ou àqueles que, por algum motivo, se defrontem com o Estado juiz. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Oxalá essa importante política pública possa continuar e frutificar. Obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta solenidade de abertura. Neste momento, desfaz-se a mesa e, em instantes, será dada continuidade à programação. Solicita-se que as autoridades ocupem os lugares reservados à primeira fila. Obrigado. 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 Para a apresentação do primeiro painel, prisão cautelar, possibilidades e desafios frente à superpopulação e superlotação carcerárias. Compõe a mesa, como mediador, o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutor Carlos Gustavo Viana Direito. E como expositores, sua excelência, o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro. Sua senhoria, o senhor professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, doutor Maurício Ditter. E sua senhoria, a senhora gerente da área de gestão do conhecimento do Instituto Sou da Paz, doutora Stephanie Morin. Tenha a palavra o doutor Carlos Gustavo Viana Direito. Bom dia a todos e a todas. É uma honra mediar uma mesa tão seleta como a que eu estou mediando. Como o tempo é muito curto e eu acredito que nós poderemos abrir um tempo para perguntas da plateia, que eu acho que seria bem importante essa interação, eu vou passar a palavra já para o nosso primeiro palestrante, o ministro Nefe Cordeiro, que foi juiz de carreira, juiz federal, galgou as duas instâncias iniciais, juiz de primeiro grau e desembargador do TRF. E atualmente é ministro da turma especializada em Direito Penal, doutor em Direito e professor da Universidade Católica aqui de Brasília. Passo a palavra para o ministro, então. Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço o gentil convite do Conselho Nacional de Justiça e, através do doutor Carlos Gustavo Direito, faço render as homenagens a este órgão e, através da nossa conselheira, doutora Maria Tereza Ueli Gomes, que aqui se faz presente, uma alegria sempre revê-la. Saúdos colegas da mesa, doutor Maurício, doutora Stephanie. E vou tentar fazer uma breve exposição, dentro do que foi me pedido, de uma troca de ideias, foco, claro, na prisão preventiva, como caminho para a discussão da audiência de custódia, de que todos os senhores são participantes. E faço isso com alegria enorme, por várias razões. Primeiro, como o doutor Carlos comentou, eu sou juiz. Sou juiz há 30 anos e, basicamente, na área criminal. Então, os dramas que os senhores vivenciam, claro que com as peculiaridades locais diferenciadas, mas são dramas que passei eu também por toda a minha vida, ao lado da dedicação também à academia, sou professor também há quase 30 anos também nessa área. E também há alegria por ver que uma ideia tão humana, tão útil para a nossa jurisdição, que veio a ser implantada pelo ministro Lewandowski, e que aqui estava agora renovando as nossas esperanças nessa ideia, agora, com o ministro Toffoli, tem uma nova força, um novo incentivo. Me disseram que os colegas vêm aqui de todo o Brasil, são juízes, basicamente, vinculados à audiência de custódia. Então, falamos para pessoas que têm igual sensibilidade, o que é muito mais fácil. Esse tema traz maior dificuldade, especialmente na mudança cultural, especialmente entre nós, mudança cultural dos magistrados. Por isso, talvez, até melhor fosse esse debate para fora dos colegas, para quem não faz parte desse sistema. Quem participa da audiência de custódia, quem vê a diferença de julgamento que pode realizar após esse contato pessoal, quem sente a restrição que acontece a abusos policiais somente por essa vinda do preso ao juiz, esse não precisa ser convencido da utilidade, dos benefícios da audiência de custódia. A nossa preocupação maior de mudança de cultura é para quem não vivencia essa realidade, para quem fica mais preocupado com as dificuldades da reserva do possível, das dificuldades de trazer preso à audiência, de dificuldade de policiais, da falta de tempo, da falta de tempo dos magistrados, de promotores, advogados. E nós estamos tratando da vida humana. Por isso, todas as garantias processuais são especialmente fortes na nossa área processual penal e, por isso, a impossibilidade de abrir mão de garantias. Alguns comentários, então, em nível mais prático e de troca de ideias rapidamente. Primeiro é que nós temos uma necessidade de padronização de fundamentações. e, no STJ, nós enfrentamos essa dificuldade. A maior parte dos habeas corpus vem ao STJ. O Supremo tem uma quantidade grande, mas não se compara ao STJ. Deve ter, talvez, uns 10% dos habeas corpus que nós temos no STJ. E, matéria de prisão cautelar, talvez corresponda a 40%, 30%, 40% destes habeas corpus. O principal motivo de discussão é fundamentação. E os senhores, mesmo nessa audiência de custódia, mesmo com todo esse lado humanitário que é necessário, mesmo com o foco na liberdade, como disse o ministro Lewandowski, os senhores irão decretar prisões preventivas também durante essa audiência. E o primeiro ponto que me parece importante ressaltar é que não temos, nos nossos julgamentos, exigido grande fundamentação, detalhada fundamentação, mas que exista, sim, fundamentação concreta. Então, não é possível se prender traficante só porque pratica tráfico. Não é possível prender alguém que pratica roubo só porque o roubo é um crime que afeta a sociedade. Precisamos, sim, ter fundamentação concreta. Precisamos que se indique que, pela prova dos autos, essa pessoa poderá reiterar, com base em elementos concretos, não em mera hipótese, mera presunção, essa pessoa poderá reiterar em crimes graves. Ou que ela já agiu para provocar danos à instrução criminal. Ou, a terceira hipótese, não estou querendo dar aula, mas só salientar os pontos que os senhores conhecem bem, mas que nem sempre temos nas fundamentações, o risco de fuga concretizado, não por ter dinheiro, não pela condição social, mas porque ele, por exemplo, vendeu bens, disse para alguém que ia fugir, ou até fugiu concretamente após o crime. É muito comum nós recebermos decisões de 3, 10, 30 laudas em que não se fala nada do caso concreto. Temos um discurso contra o tráfico de drogas, temos um discurso contra a pressão social por demandas imediatas, temos um discurso que não é aceito na jurisprudência de credibilidade das instituições judiciais. Então, nessa nossa caminhada, nós já fomos, inclusive os ministros do STJ, já fomos a São Paulo, Minas, Rio, para pedir esse apoio nessa fundamentação das cautelares penais, especialmente da prisão. Nós costumamos dizer que, normalmente, em duas linhas, o juiz consegue, sim, indicar fundamento concreto. A questão não é tempo dispendido para isso, que é a reclamação, muitas vezes, que eu ouço de juízes, desembargadores. Nós temos muitos processos, não dá tempo. É duas linhas em que você comente explicitamente sobre o caso, qual é o fundamento concreto. E, se não há esse fundamento concreto, não tem um... Sei que estou falando para juízes que, como juízes, como atuantes, têm coragem de desempenhar sua função, mas não têm o menor receio de abalo social, de crítica social. Como eu disse, estou há 30 anos nisso. Até hoje, quando eu entro, por exemplo, na sala de aula, eu costumo dizer para os alunos que vocês vão ouvir falar muito mal de mim. Às vezes, vão ouvir falar bem. Porque nós não estamos julgando para atender a sociedade, não estamos julgando para satisfazer interesses imediatos de vingança. Nós precisamos agir de acordo com a nossa consciência. E os senhores vão ter esse drama muito mais localizado. Eu disse, passei em primeira instância, fui até promotor, fui juiz estadual antes, em primeira instância também. E sei que a pressão social é muito maior do que em um tribunal de justiça, do que em um STJ. Mas o que se pede é que ajam de acordo com a consciência. Então, além dessa primeira questão da fundamentação, nós estamos entre pessoas que passam a não só atuar, mas a sentir como útil essa realidade das medidas cautelares alternativas à prisão e podem contribuir para a eficácia dessas medidas. Eu sei que o grande drama dos juízes é a falta de fiscalização na implementação dessas cautelares alternativas à prisão. Muitos lugares não têm tornozeleira, onde tem tornozeleira, não tem controle da tornozeleira, não tem quem vai verificar se a pessoa está ficando à noite em casa, não tem quem vai verificar. Lugares mesmo de acompanhamento são difíceis. A aplicação da lei de execução penal ficou raríssima no regime aberto e nas penas alternativas. Nessa hora, aí já passa a ser um passo seguinte que eu sei que é difícil ao juiz conciliar com o seu dia a dia. Mas o juiz é agente político. O juiz é agente de transformação social. Então, além dos processos, além da nossa responsabilidade diária com as decisões a serem prolatadas com isonomia, com imparcialidade, nós vamos precisar, sim, fazer essa transformação social, não dentro do processo. Virou até mesmo uma frase minha em um trecho de voto meu no julgamento do ex-presidente Temer, em que eu falava que juiz não é agente de segurança. Essa é a minha visão mesmo. Mas, como agente político, os senhores podem, sim, fazer essa transformação. É natural nas comunidades, especialmente menores, que o juiz tem um grande destaque social. Ele pode, sim, promover ações sociais para atendimento, para facilitação na fiscalização, no apoio ao egresso, na implementação das cautelares com algum grau de fiscalização, em locais para atendimento a essas pessoas que precisam ter aonde voltar à noite durante o processo. os senhores podem fazer, sim, parte de fóruns sociais, comitês locais não remunerados de segurança pública e de execução penal. Desde que tenham visão de que isso pode fazer uma transformação da sociedade, eu vejo isso como um caminho a ser usado como agente político que são. É claro que a definição de aonde vai se gastar não será do judiciário, mas os senhores acabarão dando, em última instância, a decisão final do que eu chamo do absurdo, do estado de coisas inconstitucional, que reconheceu o Supremo na nossa realidade carcerária e que alguns colegas acabam, concretamente, não tendo como escapar. Realidades de absurdo, de superlotação, de mistura de presos, de impossibilidade de se admitir como dignidade mínima humana determinadas condições de prisão, essas os senhores terão que intervir aí já não mais como agentes políticos, sociais, mas como julgadores mesmo. E reconheço que é uma área bastante tormentosa, porque a área do chamado ativismo judicial é a área em que o juiz acaba se substituindo ao administrador e sem conhecimento de orçamento, de possibilidades do executivo, mas os absurdos não podem admitir nem mesmo a permanência pelo enfoque judicial. Eu costumo dizer que o juiz, costumo dizer, na verdade, repetindo, eu gosto do magistrado francês, Antoine Carapon, que diz que o juiz é o guardião das promessas constitucionais. E nós somos isso. Então, se as nossas promessas são não só de eficiência, de segurança, de dignidade, mas são promessas inclusive estatais, o juiz terá que dar essas respostas, lembrando as promessas feitas de dignidade do preso, de prisão como última rácio, de liberdade como garantia constitucional durante o processo, inobstante a gravidade dos crimes. Então, faço, primeiro, um elogio por acreditar em algo que pode fazer uma mudança concreta, que é a audiência de custódia, por serem pessoas que exercitam no dia a dia essa sensibilidade do olho no olho, do contato humanizado. É muito fácil se prender um nome, é muito mais difícil você decidir sobre a liberdade de quem você está sentindo pessoalmente pelo contato no olho, se constitui ou não um risco à sociedade ou ao processo. E, além desse parabéns inicial, um incitamento a que continue nessa caminhada, buscando mudanças sociais, buscando, se for o caso dessa necessidade final de prisão, que eu faça com o olho no que exige a jurisprudência, de que tenhamos uma fundamentação concreta. E, quem sabe, aos poucos, nós venhamos a conseguir realizar essa mudança de cultura. E que não é fácil. Hoje em dia, nós vivemos uma realidade em que é preciso muita coragem para prender grandes criminosos, influentes, políticas ou economicamente, ou no crime, criminosos, perigosos, mas também é preciso muita coragem para soltar justamente esses agentes influentes da sociedade que, pela pressão de uma vingança imediata, geram tanta revolta popular. Uma saudação apenas de entusiasmo e provocação. Parabéns pelo trabalho que realizam. Estou vendo gente aqui, inclusive conhecida de outros locais, estou vendo lá do Sul, meus colegas que aqui estão presentes, e sigam nessa luta, que é uma luta de todos nós. Realizar o processo com a eficiência que é necessária, mas garantindo presunção efetiva de inocência, e não apenas formal, e garantindo que a liberdade seja regra, isto não é fácil. Parabéns aos que lutam para isso conseguir. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. O senhor tocou em alguns pontos bem interessantes, sobretudo a questão da falta de fiscalização do cumprimento das cautelares, quer dizer, essa insegurança que os juízes têm muitas vezes de determinar uma cautelar em razão dessa ausência de controle, enfim, de estruturamento do próprio Estado. O CNJ, ministro, ele fez uma parceria inédica com o PNUD no sentido de estabelecer um programa chamado Justiça Presente, sob a coordenação do doutor Lanfredi, em que tem como um dos pontos justamente ajudar os tribunais a traçar metas e projetos para a melhoria da Central de Controle de Medidas Alternativas. A ideia é, nesses dois anos da gestão do ministro Toffoli, a gente poder contribuir para mudar um pouco essa cultura da prisão. É uma cultura que há 20 anos que eu entrei na magistratura e a gente continua com a prisão preventiva sendo decretada em qualquer situação. Bom, eu vou passar a palavra para a professora Stephanie Morin, que é mestre em direito pelo New York University School of Law e bacharel em relações internacionais. Foi pesquisadora da organização internacional Human Rights Watch e da Organização Internacional de Trabalho AIT Genebra. Atualmente, é gerente de gestão de conhecimento do Instituto Soldapaz em São Paulo, onde coordena pesquisas quantitativas e qualitativas na área de segurança pública. Professora. Muito obrigada. É um grande privilégio estar aqui com vocês, participar desse momento de formação dos consultores do programa Justiça Presente, contar um pouco sobre o trabalho do Instituto Soldapaz na Seara do Sistema de Justiça e uma pesquisa que a gente vem realizando desde 2015, intitulada Vale a Pena. De onde veio a provocação, a motivação desse estudo, que eu acho que dialoga diretamente com a discussão de hoje sobre a importância da medida cautelar e da audiência de custódia como ferramenta de garantia de direitos. Nos inspiramos em dois projetos nos Estados Unidos, chamados Million Dollar Blocks, os quarteirões de um milhão de dólares. Foram estudos realizados pelas universidades de Colúmbia e da Universidade de Chicago, focados não em trabalhar com mapas criminais, manchas criminais, mas mudar o enfoque para a concentração do encarceramento, pensar de onde vêm pessoas que hoje cumprem penas no sistema de justiça americano e o que havia nos bairros onde essas pessoas viviam anteriormente ao envolvimento com o crime. Então, a pergunta é como que o Estado se faz presente em determinados locais? É pela prisão, pela polícia ou também pela garantia de acesso à educação, saúde e outros serviços públicos fundamentais que podem contribuir para a prevenção da violência e a quebra do ciclo infracional e criminal. Evidentemente, estamos aqui porque a população carcerária do Brasil é enorme em comparação com outros países. Resolvemos focar no Estado de São Paulo especificamente, não só porque o Sol da Paz tem a sua sede na capital paulista, mas também porque o Estado concentra um terço da população carcerária no Brasil, sendo que um quarto dessas pessoas se encontram em prisão provisória, a depender do momento de consulta dos dados. Segundo os próprios dados da Secretaria de Administração Penitenciária, são gastos aproximadamente R$ 76 milhões para fazer valer essas detenções previsórias por mês no Estado de São Paulo. E entre esses presos, como nós já sabemos, mas confirmamos no âmbito dessa pesquisa, existem muitas pessoas suspeitas de crimes de baixo potencial ofensivo, crimes que foram cometidos sem violência, como, por exemplo, e vou mostrar mais adiante o dado dos crimes agregados, mas furto, receptação, entre outros. e muitas pessoas que, como a pesquisa do IPEA, citada pelo ministro Lewandowski, demonstrou recentemente, vão ser condenados apenas inferiores ao tempo que já passaram encarceradas enquanto aguardavam a sua primeira audiência ou o fim do processo. Quatro a cada dez. Realmente, é um número estarrecedor de pessoas presas provisoriamente que, eventualmente, não são condenadas a penas privativas de liberdade. Lembrando uma definição importante da parte da metodologia da pesquisa. O Sodapaz optou por definir como prisão provisória o período entre a detenção do acusado e a sua sentença de primeira instância ou soltura mediante alvará durante o processo. Tivemos longas discussões com os nossos parceiros da defensoria pública e acabamos fazendo a sua escolha mais conservadora, digamos assim. Firmou-se uma parceria com a defensoria pública do Estado de São Paulo logo no início da pesquisa por conta de acesso a dados. A grande dificuldade desse tipo de levantamento nos Estados Unidos e aqui também não foi diferente é conseguir o dado de residência dos presos. É um dado muito sensível naturalmente. Solicitamos para a SAP e o acesso foi negado, mas a defensoria pública e, sobretudo, a divisão de atendimento ao preso provisório colhe esses dados e sistematiza numa base incrível. Faz, se eu não engano, quatro, cinco anos que vem desenvolvendo esse trabalho e, assim, a gente conseguiu sistematizar as informações sobre todos os presos provisórios em 2015, 2016 e 2017, atendidos por defensores públicos na capital paulista, incluindo gênero, raça, profissão, qual foi o crime imputado e, crucialmente, onde moravam o distrito policial da cidade, onde moravam quando foram apreendidos pela polícia. com essas informações nós pudemos georreferenciar esses endereços de moradia, identificamos num mapa de calor que eu vou mostrar os distritos que concentram o maior número de presos provisórios na capital, analisamos o perfil dessas pessoas e, com base numa amostra dos presos de três distritos com o maior número absoluto e taxa de encarceramento provisório de Jardim Ângela e Brasilândia e um grupo de controle freguesia-duó. A gente entrou no site do TJ Paulista e, um por um, a gente consultou quanto tempo que cada pessoa ficou presa. Com isso, a gente pôde calcular, multiplicando o número de meses pelo custo da detenção provisória no Estado, quanto custaram as prisões de uma amostra de presos em 2016 e 2017. E também puxamos uma análise de investimentos públicos, tanto os valores inicialmente colocados à disposição e depois gastos, para determinados programas voltados a jovens, egressos do sistema penitenciário ou buscando profissionalização, entrada no mercado de trabalho, que nós julgamos fundamentais na ótica da prevenção da violência e quebra da reincidência. E pudemos, assim, comparar, como os nossos colegas americanos fizeram, o que está disponível para a juventude em determinados bairros? Existe só prisão e polícia ou existe algo além disso para motivar essas pessoas a buscarem outros caminhos, evitar o caminho do crime. Descobrimos que existem dez distritos na capital, entre eles Brasilanja, Capão Redondo, Jardim Ângela, Grajaú, que concentram mais de um terço de todos os presos provisórios atendidos pela defensoria. Nestes locais, as taxas de encarceramento, como eu falei, são superiores à taxa da capital. E, não só isso, os números absolutos também chamam muita atenção. Tanto Brasilanja é o roxinho, Jardim Ângela é o verde, o grupo de controle é o cinza, a freguesia do O, e, assim, a gente vê que, não só pela ótica da comparação no mapa, mas também pela taxa, esses são os locais que deveriam ser um enfoque de investimentos em prevenção da violência, não só encarceramento. Como já esperávamos, e todos aqui estão carecas de ver na prática das audiências, nos fóruns, o perfil dos presos provisórios e da população carcerária em geral é homem, jovem, negro. Isso se confirmou também nos distritos que concentram mais presos provisórios na capital paulista, sendo que, na Brasilândia e no Jardim Ângela, esse perfil é um pouco mais acentuado, há mais relativamente homens e jovens negros presos do que em outros locais. Como eu mencionei no início, existem muitos crimes imputados para presos provisórios que não foram cometidos com violência, como furto e receptação. E, levantando o tempo de prisão provisória de 913 presos provisórios em 2016 e 2017, residentes nestes locais, Brasilândia e Jardim Ângela, confirmamos que existe uma diferença entre o tempo que as pessoas ficam presas dependendo de onde moram. Claro, muitos fatores influem nesse cálculo e nesse resultado, mas pudemos chegar a uma média de quatro meses de prisão provisória para pessoas com moradia na freguesia do O, versus cinco meses para aqueles presos com residência na Brasilândia e no Jardim Ângela. E, entre muitos dados que estão disponíveis na pesquisa online, na pesquisa que não vale a pena, como eu mencionei, e está no site do Instituto Sou da Paz, eu trouxe aqui alguns que, para mim, são extremamente relevantes para o debate de hoje. 13% dos presos nos distritos que a gente analisou foram detidos por crimes com pena máxima de quatro anos. E o tempo médio das prisões foi entre quatro e cinco meses. Se essas pessoas tivessem respondido aos seus processos em liberdade desde o início, a economia dos recursos públicos teria sido de R$ 417 mil. A gente gastou em São Paulo, nesses dois anos analisados, mais de R$ 4 milhões para prender provisoriamente 672 pessoas de dois distritos somente por cinco meses. E eu não vou entrar em todos os exemplos que chamaram atenção e nos preocuparam bastante de pessoas que cometeram crime sem violência e acabaram presas, muitas vezes, cumprindo sentenças eventualmente colocadas durante a própria prisão provisória, mas, realmente, para muita gente em São Paulo, a prisão provisória representa uma antecipação exagerada da sanção penal. Eu trouxe muitos exemplos, mas vou falar só de alguns. O Alberto foi preso por cinco meses provisoriamente, ele foi acusado por duas pessoas, testemunhas que estavam embriagadas, por ter roubado R$ 50,00. Eventualmente, foi absolvido. Esses meses custaram R$ 6 mil. Para ele, nem se fala o que significa meio ano de prisão provisória, por um crime que ele não cometeu. E, como ele, identificamos muitos outros casos escabrosos. Também, para não me alongar demais, a gente também fez uma análise muito interessante sobre a relação entre o encarceramento e a vulnerabilidade social de alguns territórios. e conseguimos chegar a um dado muito interessante, que é que as taxas de encarceramento provisório nos distritos tendem a cair na medida em que diminui também a vulnerabilidade social. Então, se a gente conseguisse, como a gente propõe nessa pesquisa, investir mais, focadamente, em programas voltados à prevenção da violência, para perfis específicos, nesses locais, é muito possível, na verdade, é esperado que haveria também um efeito na vulnerabilidade social e no encarceramento, na concentração do encarceramento no território. Vale a pena, como é já sabido, como o senso comum indica, investir mais na prevenção do que esperar até enxigar gelo quando o ciclo criminal já está consolidado. Também pelos indicadores do IBGE, a gente vê que os distritos que concentram maior número de presos e têm taxa de encarceramento mais alta são onde moram pessoas com ensino fundamental e médio incompleto, mais analfabetos com 15 anos ou mais, enfim, taxa de mortalidade por causas externas mais alta em comparação com a capital, e o que tem do outro lado? O que a gente gasta com políticas sociais e prevenção da violência para a juventude em São Paulo? A gente, infelizmente, não pôde regionalizar a análise do orçamento, porque esses dados não são produzidos, e a gente está desenvolvendo parcerias com a Fundação Tid Cetubo e outros que têm uma especialização em fazer advocacia sobre orçamento público e transparência. Então, não foi possível a gente trazer para vocês um número concreto de quanto se gasta na Brasilândia, no Quarteirão X, em prisão provisória ou prisão em geral versus política de reintegração social de egressos, mas a gente fez uma análise dos orçamentos das secretarias de educação, esportes, fazer juventude e alguns programas que acreditamos que têm muito potencial. O Ação Jovem, Jovem Cidadão e também ações de formação educacional e profissional para custodiados. Entre 2010 e 2017, a gente vê que houve uma queda significativa de investimentos nesses programas, Jovem Cidadão e Ação Jovem e também na Secretaria de Esportes e Lazer e Juventude, ao passo que quanto gastamos em prisões? Entre 2010 e 2017, o orçamento da Secretaria de Administração Penitenciária explode. A gente gastou 130 vezes mais com presos do que com ações de transferência de renda e inserção profissional de jovens em São Paulo. Opa, acho que eu já tinha passado. Espera aí. Aqui. Sendo que o público atendido pela Secretaria de Educação é 14 vezes maior do que aquele atendido pela SAP e o gasto com a educação foram apenas seis vezes maiores do que os gastos com a administração penitenciária. Dois meses a menos de prisão provisória para os 753 presos da nossa amostra economizariam quase 2 milhões de reais, ou seja, o suficiente para cobrir 1,5 milhão que o Estado deixou de empenhar no jovem cidadão. Isso são apenas alguns exemplos. É evidente que a gente não está propondo uma simples transferência de recursos gastos com presos provisórios ou a SAP para programas específicos, mas é uma problematização que eu acho que tem que ser feita, porque são muito discrepantes esses empenhos da prisão e de programas fundamentais para a prevenção da violência, para a qualificação profissional de jovens. São perguntas que eu acho que a gente tem que fazer sobre a prioridade que o poder público dá para políticas de segurança pública, encarceramento versus prevenção da violência. Com isso, voltamos ao grande porquê dessa discussão. O que fazer? Qual é a importância da audiência de custódia, da medida cautelar na segurança pública, na prevenção da violência, na quebra da reincidência criminal? Bem, a nossa pesquisa indica que as audiências de custódia são absolutamente fundamentais, são uma ferramenta importantíssima, não somente na garantia dos direitos dos presos, mas também para a prevenção da violência e na contenção de gastos com presos de modo geral e presos provisórios especificamente. A gente mostra no nosso relatório que é fundamental manter essas audiências na forma que elas têm sido realizadas no Estado de São Paulo, que, aliás, foi percursor nesse projeto do CNJ e tem dado o exemplo de como devem funcionar as audiências em 24 horas e presencialmente. Sem isso, é possível que os resultados das audiências de custódia sejam prejudicados. e, além disso, é muito importante dizer que é fundamental priorizar a liberdade provisória sempre que possível e fortalecer os encaminhamentos assistenciais para presos. As CIAPs, por exemplo, para presos por crimes não violentos moradores de rua são fundamentais e os juízes aqui presentes estão carecas de saber disso. também fortalecer a defensoria pública, os quadros, investimentos em políticas voltadas à juventude, redução da vulnerabilidade social e também dados, gente, transparência. O controle social que a gente tenta fazer diariamente na sociedade civil é impossível sem acesso a informações, inclusive sobre audiências de custódia. Então, deixo aqui um pedido para uma atenção especial para a produção de informações sobre os resultados das audiências ao longo dos próximos anos e que os nossos novos consultores vão ajudar a produzir e aprimorar os procedimentos. Joguei muitos dados aqui para vocês, estou à disposição para conversar sobre a nossa metodologia, mais resultados e as informações estão no site Sou da Paz e, novamente, agradeço a oportunidade de estar com vocês e contribuir para esse momento. Obrigado. Obrigado, doutora. Ter uma noção, uma pesquisa científica com esse rigor científico é importante para o magistrado. O magistrado trabalha muito com a sensibilidade empírica do dia a dia e até porque, nesse ponto, eu até sempre conversando com os outros colegas, eu acho que seria importante o magistrado criminal, todos eles, não só o juiz da execução penal, visitar o presídio para conhecer a realidade de um presídio. muitas vezes passa 20, 10, 15 anos como juiz criminal e nunca foi um presídio para saber a realidade dos presos provisórios, deveria ser, não está previsto isso legalmente. O CNJ, agora o plenário, recentemente, a conselheira Maria Tereza está presente aqui, participou da votação, entendeu de não expandir o prazo de mais 24 horas para a realização da apresentação do preso nas audiências de custódia e também entendeu no sentido que não seria possível fazer a audiência de custódia por videoconfissão, conferência. Estou até já respondendo a senhora que falou no final nesse sentido. O controle da porta de entrada e o controle da porta de saída, quer dizer, você prender de forma qualitativa, na realidade, você tem uma diminuição não só dos gastos, e hoje em dia a economia está permeando todo o discurso político, discurso jurídico também, mas também tem até uma diminuição na própria criminalidade organizada, que todas as facções começaram dentro das prisões. Então, se a gente põe um rapaz novo, um tráfico pequeno, enfim, que não é um crime sem violência dentro da prisão, você está dando mal de obra para as facções criminosas. Bom, vou passar a palavra ao professor Maurício Ditter, o professor é professor doutor de Criminologia e Direito Penal da graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, pós-doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. é coordenador do Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais da Universidade de São Paulo, advogado criminalista e, enfim, já conhecido de todos, o professor Maurício. Passa a palavra para ele. Muito obrigado. doutor Carlos de Direito, é uma honra estar aqui, não digo isso de maneira protocolar. O que me honra em participar desse evento são os desígnios desse projeto, desse programa Justiça Presente, que, desde o início, enfim, romperam, pelo menos, as minhas resistências pessoais como criminólogo crítico de ultrapassar a dimensão entre a crítica frequentemente aguda ao sistema de justiça criminal e a tentativa de, dentro desse sistema, explorar as suas potencialidades emancipatórias. Então, como presidente de mesa, eu quero dirigir esse agradecimento cumprimentando, dizer que, de fato, não é um agradecimento meramente protocolar. Dizer também, de maneira igualmente não protocolar, que é um privilégio dividir a mesa com uma pesquisadora, esse papel dos pesquisadores em ciências criminais, em criminologia, em segurança pública, são fundamentais para orientar ações racionais diante da barbárie do sistema penal e, acho que, hoje, a penumbra marcadamente obscurantista de certos retrocessos políticos, cuja menção é inevitável, o fato de que as pesquisas consistentes, apresentadas com dados e metodologias referenciadas, são algo que merecem destaque, inclusive porque valorizam o espaço da educação, da educação pública, da pesquisa pública, da extensão universitária e de todos os institutos que colaboram na produção de conhecimento, independentemente de favores ou pretensões ideológicas. E dizer que é também motivo de grande alegria dividir a mesa com o ministro Néfi Cordeiro, porque a sua biografia o atesta como um juiz que entende e, depois, um ministro que entende qual é o lugar do juiz no espaço democrático. A democracia se caracteriza, entre outras, tantas, uma delas, a capacidade de controle público das autoridades, que, enfim, em regra, tendem a não especialização das suas funções, porque supõem uma certa sazonalidade na distribuição do poder, essa é uma das características da democracia, mas democracia também é fundamentalmente a limitação ao exercício da violência. E se o direito não é limitação ao exercício da violência, então o direito é a ideologia. É o que eu disse ontem aos colegas que vão realizar essa missão dificílima, desafiadora, extremamente importante, de acompanhar as audiências de custódio no Brasil inteiro. Se você parar em frente à penitenciária e disser que as pessoas que estão ali é porque praticaram uma ação típica jurídica e culpável atribuída por autor e participação tentada ou consumada, o direito acabou de expressar a sua dimensão ideológica de naturalizar uma violência que nunca deve ser naturalizada. Que bom que ainda existam magistrados aos quais causa constrangimento, perplexidade, revolta, a situação na qual nós tratamos cidadãos exatamente iguais a nós do ponto de vista da sua dignidade e de seus direitos em condições que, às vezes, são reminiscências das piores experiências de contenção de seres humanos do século XX e que deveriam ser o pedestal ético do ponto de partida das nossas reflexões. E, além disso tudo, eu tenho que agradecer porque o roteiro das exposições, tanto nas convicções político-criminais e técnico-jurídicas, quanto na pesquisa exposta, coincide com a apresentação que eu faria. o que me permite assumir um lugar que é próprio da crítica acadêmica, onde eu me inscrevo, que é, de certa forma, quase polemista, no sentido de provocar reflexões, de apontar críticas que causam desconforto. O professor Teodor Adorno, da Escola de Frankfurt, dizia que, quando o professor, convidado para apresentar reflexões em espaços marcadamente burocráticos, não conseguia produzir desconforto, é porque ou não o entenderam ou ele não cumpriu o seu papel. Então, espero me fazer entender e lançar essas reflexões, já que nós vamos conseguir, imagino, espaço para tempo, para debate, gostaria de levantar algumas questões para reflexão. Em termos de dados, pelo menos como ponto de partida, além dos que foram apresentados pela Stephanie, eu queria mencionar uma pesquisa extraordinária feita por um magistrado também extraordinário, foi me orientando doutorado, o doutor Marcelo Semer, que é juiz em São Paulo. A pesquisa do Marcelo Semer tem uma maior pesquisa em relação à prisão preventiva, não só em relação à prisão preventiva, o nome do trabalho dele é Sentenciando o Tráfico. O Marcelo quis entender, em um doutorado, como que, de fato, os tribunais julgam casos de tráfico de drogas, não como os tribunais acham que julgam, não é a representação que os juízes têm da própria atividade. Eu, pensando na minha própria atividade, posso ter a autorrepresentação do que eu faço, eu ensino pessoas, eu formo pessoas, mas o que eu realmente faço? É por isso que hoje, embora seja professor do Departamento de Direito Penal e Criminologia, eu não me filio mais à perpetuação da técnica do Direito Penal como prioridade, eu me encontro na Criminologia, porque me interessa realmente saber como acontecem as coisas de fato. A pesquisa do Marcelo Semer indica, pasmem os senhores, de que a média nos casos de tráfico em que você tem prisão preventiva é de 89,86%. Estamos falando em 90% dos casos de tráfico. Eu quero dizer aos senhores que, do ponto de vista criminológico, o tráfico só tem um problema jurídico, que é a ilicitude do objeto. Fora disso, ele é um negócio jurídico perfeito. Uma pessoa quer comprar, a outra quer vender, e a ilicitude pontual do objeto é o que causa todo o problema social decorrente da proibição. Claro que não é o nosso horizonte de reflexão no dia de hoje a falta de racionalidade do programa de política criminal brasileiro em relação às drogas, o qual, novamente, sofreu mais um retrocesso recente, e porque eu passei seis meses do último ano junto com o ministro Ribeiro Dantas, junto com o ministro Schietti, discutindo um projeto de lei para uma nova lei de drogas e, consensualmente, nessa comissão, com a presença, inclusive, de procuradores que tinham uma visão bastante repressiva, nós chegamos ao consenso mínimo de que não é razoável continuar a prender pessoas, especialmente pela pouca quantidade de drogas que, normalmente, é apreendida pela polícia militar, que acaba realizando as prisões em flagrante e conduzindo essas pessoas que, em curto circuito, têm, e essa é uma expressão tecnicamente errada, o flagrante convertido em prisão processual, em prisão preventiva. Na medida em que a prisão em flagrante e a prisão preventiva não são da mesma espécie, é uma prisão claramente processual em função a uma visão instrumental do processo, diferente da prisão em flagrante, cujo objetivo fundamental é identificar o autor da ação típica que foi descoberta. Agora, o assustador não é só a, digamos, essa padronização, quer dizer, a procedimentalização, o ritual de conversão à crítica dessa prisão, e a gente pode denunciar isso sem muito medo e dizer que isso é feito de maneira crítica porque as decisões são rigorosamente iguais. As figuras de linguagem, os núcleos de significação, a argumentação utilizada nessas decisões é reprodução uma da outra. Assim, eu não tenho dúvida de que se fossem submetidos a uma análise acadêmica como trabalhos a serem avaliados seriam todos reprovados por plágio, porque são rigorosamente as mesmas expressões que se utilizam. Então, essa repetição de clichês de um senso comum vulgar que colonizou a prática forense, e aí eu digo que aí eu fracassei como professor, meus colegas fracassaram como professores porque nós não conseguimos ter aderência de critérios técnicos mais elevados na prática forense, isso não significa que a prática forense não está sendo orientada por critérios, ela tem uma teoria que é própria e é uma teoria tecnicamente pobre comparada com a teoria à disposição em direito penal ou em direito processual penal. O assustador é que, de acordo com a pesquisa do Marcelo Semer, é que a absolvição por avaliação de mérito vai indicar erro judicial nessas prisões em um quinto dos casos. Eu quero que os magistrados presentes reflitam sobre isso. Se eu aplicasse esse tipo de erro em qualquer ambiente da administração brasileira, da prestação de direitos fundamentais, digamos que, no pronto atendimento de um hospital, o médico erre o diagnóstico em um quinto dos casos. Que tipo de serviço público é esse? Mas fica pior, porque quando a gente chega ao final e vê, como a Steph mencionou, o contraste entre as pessoas que, sendo ou não absolvidas, são condenadas apenas inferiores a quatro anos e, portanto, saem livres, ou que já têm cumprido a pena quando são soltas, o erro chega a 45%. Que tipo de serviço público é esse? De prestação de serviços para a sociedade em que eu tenho quase metade dos casos como casos de erro constatados ou pela, enfim, desnecessidade desde o início ou na conclusão final dessa avaliação. Evidentemente, para isso, as audiências de custódia não têm servido. E aí tem um contraste entre a iniciativa corajosa do meu colega, professor, ministro Ricardo Lewandowski, que, enfim, também tem uma biografia marcada pela ética, pela coerência e, enfim, eu lamento que ele possa ser definido como garantista, porque me parece que não tem outro lugar para o juiz ser. Eu queria pensar qual é o outro lado, como é que você chama o outro lado, porque o lugar dele é de controlar a violência, como eu mencionei, porque ele inaugura a promessa, como disse o ministro Neff, ele inaugura a promessa, mas agora a gente tem que realizar essa promessa. Os juízes são guardiões das promessas constitucionais, mas agora é o momento de realizá-las. A realização da potência das audiências de custódia no atual contexto, e é isso que o tema provoca, diante da supernotação, diante das condições horríveis, inomináveis, de contenção de seres humanos, tem uma potência político-criminal que ultrapassa a sua adequação às diretrizes internacionais de direitos humanos ou a realização dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, a qual todos devemos ter respeitadas quando detidos pela autoridade policial. O primeiro ponto, que é um ponto central, é a repressão à tortura, tema também de um debate que nós mantivemos ontem no CNJ. Para que a gente possa pensar em prevenção à tortura, primeiro a gente tem que identificá-la corretamente. Qual tem sido a prática nas audiências de custódia, especialmente em São Paulo? a condescendência à tortura. O sujeito alega que foi torturado, o magistrado abre um expediente, manda para o DIPO, esse expediente não vai adiante, ninguém controla, ninguém cobra. E o que é assustador disso, do ponto de vista racional, é que quando alguém alega que foi torturado, ele acabou de mencionar um crime que é infinitamente mais grave que o crime pelo qual ele está lá. Então, o sujeito está sendo processado por tráfico, por furto, por roubo, considerando que no Brasil a jurisprudência por roubo é questionável em vários momentos em relação à lesividade e o objetivo ao bem jurídico. Essa é outra discussão. Mas, vai lá, o roubo envolve violência, mas especialmente furto e tráfico. Furto e tráfico? E o sujeito alega tortura e a instrumentalidade da audiência de custódia supera o juízo crítico de dizer, não, espera aí, você acabou de indicar aqui a possibilidade de um crime contra a humanidade, no qual nós temos um compromisso radical de defesa. Agora, eu convido os senhores a procurarem quantas condenações nós temos por tortura no Brasil. eu os desafio a encontrar. Quantas condenações e, se as encontrarem, eu quero saber contra a autoridade policial. Eu já encontrei condenação de tortura praticada por agentes privados em festas, etc., em casos horríveis, em que, enfim, seguranças utilizaram violência para cobrança, enfim, mas nesses contextos. Agora, da autoridade policial, e aí, paradoxalmente, você tem a, digamos, a não repressão à tortura, sequer o registro disso, quer dizer, nem o dado disso corretamente é informado, isso é sumariamente arquivado, não vai adiante. E, do outro lado, todos os organismos internacionais dizem que, no Brasil, a tortura é um método preferencial de investigação. Isso não pode ser. Ou nós somos deliberadamente cegos e não queremos ver o que acontece, e aí, o que eu acredito é, na boa vontade e na decência das pessoas que trabalham num sistema que é para garantia dos direitos da cidadania, eu acho que a gente tem que começar a pensar em protocolos, em maneiras de formalizar esse registro e tornar as instâncias superiores, que têm que exercer o controle sobre isso, conscientes de quanto isso não está sendo levado adiante. Outra potência político-criminal da audiência de custódia, que está vinculada, portanto, aos problemas nos quais ela se inscreve, além da sua juridicidade, é a prevenção do erro judicial. Eu, no Centro de Pesquisa de Intensão de Extensões Criminais, já tenho conduzido, é o quarto trabalho que eu conduzo sobre erro judicial, principalmente no reconhecimento de testemunhas. A forma pela qual se faz no Brasil isso é completamente anticientífica. Todo reconhecimento feito naquele sistema clássico de enfileirar pessoas e apontar quem foi o culpado é errado do ponto de vista técnico e metodológico. Qualquer decisão que tenha sido feita em base a esse reconhecimento está errada do ponto de vista científico. No entanto, esse é o modelo pelo qual se reconhecem pessoas a partir de testemunhas que praticaram um não furto. Um furto em especial. Recentemente, o Fantástico reproduziu um experimento que fizemos na Universidade de São Paulo a partir, vejam só, de uma estudante de graduação que fez esse experimento na faculdade, em que nós tínhamos quase 100 alunos numa sala, simulamos um furto e pedimos para, dos 100, reconhecer quem tinha praticado o furto. Uma pessoa reconheceu, uma de mais ou menos 100, e quando fomos perguntar como que reconheceu, ele falou que chutou. Isso, escutem, isso, porque o reconhecimento foi feito dentro de um padrão técnico superior. A possibilidade de fazer isso no processo penal brasileiro só depende, digamos, de uma resolução do CNJ que diga, olha, o juiz deve considerar o reconhecimento dentro desse padrão. E o que me impressiona é que isso parece ser uma atitude não colaborativa com a polícia, mas os magistrados entendem que, quanto mais você pede da polícia, mais ela se eleva tecnicamente e mais ela se afasta da violência, porque quem tem autoridade não precisa usar a violência como método de investigação. A polícia brasileira só vai se levar num padrão técnico superior quando a justiça exigir um padrão técnico superior da polícia. E como é importante que os magistrados entendam isso, porque por muito tempo os magistrados tiveram uma posição em relação, especialmente ao poder executivo, de dizer que isso não era problema deles. Ah, não, o problema, eu aplico a lei, se as condições da prisão não são as condições previstas na lei de execução penal, isso é um problema do executivo. A audiência de custódia, como foi apresentada desde a sua origem, mostra a mudança dessa posição. Os juízes se sentem responsáveis pelas pessoas que eles condenam, que eles antecipam a prisão em condições frequentemente piores do que o próprio regime fechado, e não é incomum que essas pessoas prefiram logo ter as suas penas cumpridas para progredir em um sexto do que ficar nas condições, atribuindo à polícia nas delegacias e cadeias públicas uma tarefa que inviabiliza a polícia científica, porque a polícia tem que fazer custódia de preso, não consegue fazer a investigação. E isso é tão óbvio, quem aqui iria ter a polícia reclamar de um furto na expectativa de que a polícia fosse de fato investigar esse fato? Na melhor das hipóteses, ele vai abrir um caderno com fotos de suspeitos de sempre, e se essa pessoa tiver muito azar de você ter uma lembrança errada de quem foi, você vai apontar o sujeito que, em base a essa palavra, vai ser condenado. Então, o erro judicial precisa ser endereçado. O erro judicial na confissão, a quantidade de pessoas que confessam em países em que não há tortura, em países em que não há tortura, a quantidade de pessoas que confessam crimes que não praticaram é assustadora. Imagine em países em que isso tem. Lembrando que a tortura que se pratica no Brasil, ela não é, ainda, embora alguns episódios mais tristes ainda, ela é uma tortura que se chama limpa, é uma tortura difícil de detectar, é uma tortura que raramente se submete a um exame do Instituto Médico Legal com certeza. e mesmo quando aparecem essas lesões, elas são rapidamente suscetíveis de apologia. Ah, não, são as meras marcas nos punhos das algemas, etc. As estratégias de tortura utilizadas no Brasil tornam difícil isso e obrigam, conforme o princípio indúbio pro réu, a valorização da palavra do acusado por sobre todas as palavras. E aí vem um ponto extremamente sensível. E eu disse que isso faz parte do incômodo que isso deveria produzir em todos os magistrados ou as pessoas que trabalham aqui. o sistema de sua criminal precisa desconfiar da polícia. Vejam, do ponto de vista criminológico, não se recomenda que a polícia seja ouvida, porque ela é parte interessada em justificar a própria atividade. Agora, se ela for ouvida, ela não deve prestar compromisso, porque se um policial não afirmar que exerceu o estrito cumprimento do dever legal, ele acabou de confessar o abuso de autoridade. Então, para a própria proteção dos policiais, o testemunho deles deveria ser tomado como um testemunho vulgar, como um testemunho que não se presta compromisso. O que acontece no Brasil é completamente o contrário e fundamenta um estado de polícia. Hoje, no Brasil, para ser condenado por tráfico e a pessoa que chega na audiência de custódia tem contra si a palavra dessa polícia, é tomada por verdadeira. Se presume a boa fé do agente público e isso não existe, só no direito administrativo. Mas, no direito penal, só tem indúbio pro réu. Senhores, quanto tempo demorou para a gente afirmar, e hoje parece um consenso, que ainda precisa ser harmonizado, mas um consenso de que não existe indúbio pro societate. Então, está na hora também de dizer que não existe indúbio pro polícia, que toda dúvida, e isso levanta questões éticas muito sensíveis, especialmente no caso quando a vítima tem uma versão para poder acusar, toda a presunção de veracidade é da palavra do acusado. E, contra ele, já aparece na audiência de custódia um documento fechado, narrativo, que cria o que o Daniel Kahneman chama de processo de ancoragem, que coloca na cabeça do juiz primeiro a narrativa do acusador. Ou seja, como é que você vai fundar um contraditório no qual a função do acusado ali é desconstituir, lembrando que esse acusado tem sétima série, ensino fundamental incompleto em regra, então pensem o repertório intelectual que ele tem para poder apresentar a violência a qual foi submetido ou oferecer resistência em relação a isso, fora os lugares em que a defensoria pública, sempre combativa, não consegue exercer o seu munos por falta de estrutura, e os advogados dativos frequentemente cumprem um papel abaixo da crítica, porque não, de fato, exercem a defesa, mas catalisam aquele processo, é de se pensar se não está na hora de a gente começar a ver com ceticismo as versões policiais sempre iguais de que o sujeito permitiu que eles ingressassem na residência para lá encontrar um tijolo de maconha. E nós acreditamos nisso? O sujeito, quando abordado, confessou que havia... Veja, a pesquisa da AGV mostra que quase 50% dos casos a droga não está com o sujeito. Eu prendo uma pessoa que diz, não, a droga está escondida lá, voluntariamente, a polícia vai contra essa droga, atribui isso ao sujeito e esse é o único, em 74% dos casos, era o único fundamento da condenação era a palavra da polícia. Isso é definição do estado de polícia, o fato de que a tua liberdade está presa à palavra dos agentes policiais. Onde está o controle disso? Tem que estar na audiência de custódia. Outro ponto importante da audiência de custódia é o tratamento das consequências da violência. O sistema de justiça criminal é horrível com as vítimas, porque ele não tem instrumentos de política criminal para poder atender pessoas que são vítimas de violência, especialmente de violência sexual ou no contexto de violência doméstica. E aqui existe uma enorme boa vontade, porque é fácil para pessoas que têm o mínimo de empatia e decência terem simpatia pela vítima. A vítima desperta em nós uma ação fraterna e imediata. É muito difícil ter a ética dos juízes, que é superior a isso e conseguem ter uma atitude de ética responsável com o acusado. Isso exige pessoas melhores, quadro na qual eu não me filio, por isso que eu não posso ser juiz. A minha mesquinheza, a minha raiva de certas pessoas não me permite a parcimônia para poder julgar pessoas com isenção. Mas os magistrados, sim. E, diante dessas pessoas que reclamam resposta do Estado, o que ele pode oferecer ali? Repressão, repressão imediata, repressão antecipada. As garantias que os magistrados têm são precisamente para tomar decisões impopulares, como disse o ministro Neve. O tratamento das vítimas deve ser mediado por outros mecanismos. As pesquisas criminológicas indicam que a passagem de vítimas de violência pelo sistema de justiça criminal, e isso é uma... É horrível dizer, mas não há nenhuma evidência que diga que a condenação de um acusado, seja por homicídio, seja... Produz a longo prazo, melhora na situação da vítima. Pode satisfazer, claro, o desejo lógico de justiça que essa pessoa tem, mas, vejam, às vezes, os textos da Elizabeth Loft estão aí para serem analisados, entre outras pesquisas criminológicas, o sistema faz mais mal para a vítima ainda. Ele aumenta a dor da vítima porque ele não consegue estabelecer uma narrativa de reparação. E, nisso, a audiência de custódia poderia começar a pensar em instrumentos vinculados, especialmente, à vitimização feminina que possam oferecer, de verdade, uma forma estatal de proteção a essas pessoas que não se confunda com a expressão desse desejo legítimo, digamos, de justiça como formas precipitadas de condenação ou prejuízos. Bom, essas seriam as condições mínimas para que isso acontecesse. Para encerrar, não tem outra forma de dizer isso se não dizer as coisas como tem que ser. Para que a gente tenha uma redução do número de presos provisórios, do número de presos processuais em prisão preventiva, os juízes precisam prender menos e os tribunais precisam soltar mais. As recomendações que eu faria do ponto de vista criminológico, de acordo com a pesquisa que nós temos, as várias pesquisas que nós consultamos, para ser isso bastante objetivo, são as seguintes. Primeiro, a proibição como regra absoluta, aí quando a gente fala que é exceção, parece um truísmo. Claro que a prisão é exceção, mas não é, porque 90% dos casos de tráfico são como tal. Mas a regra de proibição de prisão processual para todos os casos de tráfico que não sejam resultado de investigação policial. Quando a gente passou seis meses aqui com os ministros do STJ, procuradores da República, discutindo uma nova lei de drogas, com o médico Drauzio Varela, enfim, com uma equipe muito qualificada para discutir na lei de drogas, o que a gente percebeu é o seguinte, claro que eu sou contra a repressão às drogas, essa é a minha posição política, mas no contexto do proibicionismo, a melhor alternativa que nós temos é concentrar a repressão em grandes apreensões. Polícia Militar não faz grandes apreensões, exceto raríssimos casos. Ninguém é parado numa blitz e tem um carro revistado e descobre uma grande quantidade de drogas. Tudo isso pressupõe informação. todas as grandes operações sejam feitas pela Polícia Federal, sejam feitas pela Polícia Civil e muito raramente por setores especializados da Polícia Militar, essas sim podem autorizar a prisão processual, mas elas são uma exceção, aí nós estamos falando de centenas de quilos de droga. Os casos trazidos pela Polícia Militar não devem resultar em prisão, simples assim. E se vocês quiserem trabalhar com um parâmetro objetivo em relação a isso, trabalhem com a quantidade de 30 gramas, que vai dar conta de quase 80% das apreensões que aparecem no caso de cocaína, no caso de maconha, 70 gramas. E, abaixo disso, você pode ter certeza que você não está resolvendo nenhum problema de política criminal, não está prendendo nenhum grande traficante, não está salvando nenhuma criança do consumo de substância psicoativa ilícita. Podem dormir o sono dos justos em função disso. Podem fazer a menor diferença a não ser a diferença para a vida dessas pessoas que vai ser destruída pela prisão processual e talvez pela condenação ou então, enfim, considerando que elas vão sofrer o efeito concreto disso, porque em termos de política criminal não vai ter um efeito positivo que possa ser avaliado depois. Segundo ponto, em direção talvez aos tribunais, como os tribunais são importantes nesse sentido, a anulação das decisões de prisão preventiva que não tenham justificado item a item concretamente a possibilidade de medidas cautelares pessoais alternativas. Nesse ponto, fiquei muito interessado na exposição do ministro Neff, porque eu concordo com ele em grande medida. A fundamentação, assim como eu peço dos meus alunos capacidade de síntese, quando eu faço prova, eu digo assim, máximo de quatro linhas, porque você tem que ser capaz de dizer em poucas linhas o fundamento concreto daquilo. Não é preciso repetir 30 páginas de coisas que não digam nada, mas a avaliação tem que ser feita item a item. Quando, bom, está em discussão ainda o Código de Processo Penal, a reforma do Código de Processo Penal, e aí eu convidei um juiz extraordinário, um juiz federal do Paraná, chamado Flávio Cruz, que também é professor doutor, e nós tomamos o desafio de estabelecer um rol taxativo das hipóteses da prisão preventiva. Para acabar com esse argumento de ordem pública, que é um vazio semântico, o argumento de conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei, que são absolutamente maleáveis do ponto de vista semântico, não tem garantia nenhuma do seu significado concreto. E nós chegamos a alguns fatos que concretamente autorizam a prisão preventiva. Por exemplo, ameaçar a vítima que seja insuscetível de outra medida. Isso justifica a prisão preventiva. Onde está essa ameaça? Como ela foi registrada? Isso exige fundamentação concreta. E o que é fundamentação concreta? Quando o ministro fala fundamentação concreta, e eu penso teoricamente, o concreto é sócio-histórico. O concreto existe historicamente na sociedade. Em que momento houve ameaça à vítima? Onde isso foi registrado? Qual a evidência que serve para alimentar isso? O segundo ponto seria a evidência de que ele está constrangendo ou ameaçando testemunhas. Absolutamente razoável a prisão preventiva nesse caso, certo? Ninguém duvidaria que um réu que constrange, que ameaça testemunhas está suscetível a isso. Outra hipótese, que a gente nem pensa nisso, o tamanho da barbaridade da prisão processual, é para a autoproteção do acusado. Para ele não ser linchado na rua, por exemplo, digamos, numa acusação de crime sexual grave contra menores, se encontrarem sujeitos na rua é capaz de ele morrer. Mas, então, o Estado protege ele por meio da prisão. Se não puder encontrar, por exemplo, limitar uma proteção policial à sua casa, etc., devendo no contexto de onde essa pessoa vem. E outra, a última, seria provas concretas de que ele tem planos para destruir, planos concretos para destruir, quer dizer, uma programação demonstrável para destruir ou está destruindo provas ou evidências que serão transformadas em provas em contraditório que já estão em poder do poder público como forma de evitar que o processo seja levado adiante. Claro que ele destruiu as provas dele, não há problema algum porque ele não precisa entregar aquilo que o incrimina, mas aquilo que já está em poder do poder público, aquilo que já foi objeto de medidas de arresto ou de sequestro ou de apreensão, aí, sim, se ele for em função disso, ele poderia ser. E essas são as possibilidades que fundamentariam, do ponto de vista técnico-científico, essas possibilidades. Era isso, senhores. Eu queria encerrar falando que, do ponto de vista da criminologia, a história é a ciência. Onde a gente verifica a veracidade disso que eu disse, o aumento da prisão processual historicamente coincide com períodos autoritários. Então, o Brasil vive um período autoritário porque ele tem 37,2%, 37,1% de acordo com o Infopem, com os dados que estão disponíveis de presos provisórios. Uma taxa de mais de um terço de presos provisórios no sistema carcelário brasileiro indica um aumento autoritário com o qual é preciso uma reação democrática. Segundo, não dá mais para uma atuação em base a crenças generalizadas e vulgares sem controle técnico-científico. Eu estou entre aqueles que acreditam que o aprimeiramento da justiça vem pela incorporação de critérios técnicos que a gente vê nos bons julgados, daqueles que, mesmo criticados pela sociedade, têm o respaldo da coerência dos pressupostos científicos que orientam. E afirmar a garantia dos juízes e a expectativa que eu tenho que os juízes realizem a constitucionalização tardia do processo penal brasileiro, especialmente realizando toda a potência que está nessa iniciativa corajosa e, se foi corajoso o ministro Ricardo Lewandowski ao iniciar isso, todo o meu aplauso, apesar de todas as críticas que eu possa exercer em outro âmbito, em relação ao ministro Dias Toffoli, pela coragem de abraçar esse projeto, de desenvolver esse projeto, de recrutar pessoas tão qualificadas como as que eu tenho aqui ou conheci ontem e as que vão continuar fazendo esse projeto para tentar elevar o padrão civilizatório brasileiro desde o início do processo criminal. Era isso. Obrigado. Obrigado. Eu vou abrir para perguntas, quer dizer, nós temos ainda uns 20 minutos, que encerramos meio-dia, para as perguntas, interações com a mesa. Acho que dá para fazer umas três, quatro perguntas. Algum dos senhores teria alguma colocação, alguma pergunta? vai levar o microfone até o senhor, só um minutinho. Bom dia a todos. Só aproveitando que a doutora Uiri está aqui na plateia, essa decisão que foi noticiada sobre o CNJ não autorizar a videoconferência nas audiências custódia, será que ela se abrangeria também quando a audiência custódia ou presa é levada a uma unidade da justiça e o juiz está em outra ou só em relação ao presídio? Na realidade, a decisão foi uma nota técnica que o CNJ deu, o plenário do CNJ, razão de uma consulta feita pela Câmara que queria alterar justamente permitindo um projeto, tem um projeto de lei que permitiria que a audiência de custódia ou presa fosse apresentada em 72 horas e que pudesse ser realizada através de videoconferência e o CNJ então entendeu que deveria ser mantido as 24 horas da resolução e que não fosse permitida a videoconferência. Isso não é que haja um impedimento total, doutor, na realidade vai analisar cada caso concreto, mas sem essa abertura, essa brecha legislativa, enfim, se eventualmente não há como fazer e que há necessidade de videoconferência, aí acho que o juiz vai ter que justificar o porquê de não realizar pessoalmente. Entendeu? foi uma nota técnica, foi esse ano ainda, não sei o número certo, mas foi esse ano. Mais alguma pergunta? Doutora Conselheira, por favor. Muito obrigada. Gostaria de saudar a todos e todas, parabenizar pela excelência das falas e o ministro Nef Cordeiro, com muita propriedade, falou sobre a possibilidade dos juízes participarem de comitês, o que eu acho extremamente positivo. Doutor Maurício Ditcher, a quem também saúdo, faz as suas considerações acadêmicas e eu gostaria de destacar que, como conselheira hoje do CNJ, mas tendo um histórico de 30 anos pelo Ministério Público, quatro anos na Secretaria de Estado da Justiça do Paraná, responsável pelo sistema prisional, acho que uma das coisas que, e isso reafirmado aqui pela exposição feita pela doutora Stephanie, de que hoje nós prendemos e acho que o grande percentual de encarceramento está concentrado na questão da drogadição. E aí nós não separamos direito o que é o tráfico internacional, o que é o tráfico doméstico, o que é o tráfico que vem através da polícia militar que prende nas ruas e a polícia civil que efetivamente investiga. Não é só a natureza e a quantidade das drogas que devem fazer essa classificação, mas também para dizer que a pessoa pertence ou não a uma organização criminosa, nós temos a lei das organizações criminosas e que nem sempre esse fundamento está sendo motivado. E em relação à questão da drogadição é um problema seríssimo, não só do Brasil, mas de vários países, e eu compreendo perfeitamente a angústia dos juízes que se deparam com as audiências de custódia, com os interrogatórios, e agora, o que fazer? Só que a prisão também não é a melhor solução para esses pequenos usuários traficantes. Mas não existe diálogo, ou se existe é muito pequeno, em relação ao poder judiciário e ao poder executivo, que é a questão da politização da justiça ou a judicialização da política. Então, para que o judiciário também tenha opções de encaminhar para políticas de prevenção, seja na área social, na área educacional, enfim, de esportes, etc. só audiência de custódia por si só ouvir o preso e dizer fique preso ou não fique preso, eu acho que isso é insuficiente. Eu acho que se nós talvez avançássemos, o doutor Lafredi aqui ao meu lado, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, eu acho que ele vem fazendo um trabalho extraordinário no Departamento de Monitoramento e Fiscalização pela experiência que tem, mas talvez se nós pensássemos um pouco, o ministro Toffoli instituiu agora na atual gestão comitê interinstitucional para tratar da Agenda 2030, que é a Agenda das Nações Unidas para 193 países e de cuja agenda o PNUD faz parte, a UNODC aqui, enfim, dialoga também e vários outros órgãos, a solução ela vai muito além do judiciário. e se não houver diálogo entre o judiciário e o executivo, nós teremos dificuldades em avançar. Será que essa ideia que o ministro Neff trouxe de eventual participação dos juízes em comitês, que seria um comitê interinstitucional que permita o diálogo do judiciário com o executivo para ampliar os programas de encaminhamento a essas pessoas, também não seria um grande subsídio ao judiciário? Essa é a minha indagação aos três expositores. Conselheira Maria Tereza, a qualidade do seu trabalho nesses 30 anos já de atividade no direito é por todos reconhecida. Experiência enorme, especialmente na inteligência do tratamento às demandas da execução penal. constitucional. Eu realmente vejo que nós precisamos mudar em cultura em vários aspectos na nossa magistratura. Um deles é este, nós estamos inseridos no meio social e, claro, que, além da função constitucional de resposta dentro do processo sobre o justo, o juiz é agente político, ele é representante de uma inteligência de um grupo de pessoas que precisa ser ouvido e deve ser ouvido. E, nessa realidade normal de atuação do juiz, isso é raro e, às vezes, até mal visto. Por isso que seria, também um caminho gradual de mudança. Os juízes de processos, de decisões, de andamento do processo, efetivamente, só se manifestarão dentro do processo. Mas, quando estamos discutindo mudança em questões de drogas, quando estamos discutindo implementação de políticas públicas, quando estamos discutindo responsabilidades estatais, o juiz é um grande responsável por mudanças também e deve participar. Nós temos no CNJ, claro, uma série de restrições, mas elas não abrangem essa atuação gratuita, voluntária, do juiz em atividades sociais. E isso, acho que há uma necessidade. Os poucos casos, lá no nosso Paraná, por exemplo, que eu vi de casas de albergado, foram juízes ou, eventualmente, promotores, que resolveram, por conta, abraçar a causa, movimentar a sociedade e construiram casas de albergado. Nós temos, de iniciativas populares, sim, mas com participação de juízes, atividades muito exitosas na execução penal, em pró-igresso, em Minas Gerais, temos atividades muito interessantes. E aí se percebe, realmente, a dimensão que pode ter essa atuação do juiz, pela sua experiência, pelo seu preparo, pela sua visão, não apenas dentro do processo. É um caminho que eu acho bem interessante. E só para colaborar, ou não, mas todos nós temos critérios que acabamos utilizando no dia a dia em definição de gravidade. Critérios que nem sempre podem ser expressos. Mas, para terem uma ideia, por exemplo, no STJ, nós costumamos considerar liberdade a parâmetros de drogas muito maiores até do que o doutor Maurício comentou aqui. Chegamos ao dobro até, desde que não se tenha demonstração concreta, clara, de integração à atividade criminosa. Mas eu vejo, sim, na participação política do juiz, um novo caminho. O juiz fala no processo sobre o direito na sua forma colocada pelas partes, mas fala para a sociedade como agente político, sim. Doutora, a senhora quer comentar? Está bom. Não, está. O senhor está. Quer dizer que reconhecer a conselheira Maria Tereza Olí Gomes é um privilégio, porque nossas biografias se entrelaçaram por pessoas em comum, trabalhando sempre no sentido de uma ética da libertação já há algum tempo. Então, eu quero, e nisso, saudar também o doutor Luiz Lanfredi, porque, enfim, se trabalhar nesse campo estrategicamente com muito mais prudência e tato do que eu mesmo consigo fazer quando me expresso, é uma virtude, uma tradição na qual eu espero me inscrever daqui a algum tempo. Em relação à consideração sobre outras mediações possíveis que transcendem a audiência e custódia, eu acho muito difícil fazer isso fora de juízes vocacionados, acompanhando a fala do ministro Nef Cordeiro, porque essas iniciativas excepcionais que partem de juízes também conseguem encontrar no grupo dos juízes pessoas que têm a sensibilidade e a disposição de ultrapassarem o umbral imediato das suas atribuições constitucionais para poder estabelecerem práticas emancipatórias. Eu acho que a tarefa, então, do CNJ seria saber recrutar esse contingente extraordinário de pessoas porque, veja só, o que eu quero dizer é, eu não diria simplesmente participem de comitês ou comissões. Qual o sentido da participação nesses comitês e comissões e qual que é a representatividade real dessas comissões ou dessas iniciativas? Porque o conteúdo delas é popular, é vinculado à maioria da população brasileira que, segundo o Diese, vive com renda mensal familiar inferior a dois salários mínimos ou isso se inscreve num outro grupo de interesses que pode... Então, assim, uma coisa que a gente descobriu quando a participação pública foi aberta no Brasil é que as pessoas, instâncias, institutos que ocupavam as instâncias democráticas nem sempre representavam os interesses que atendiam a maior parte da população. Então, acho que seria bom um certo direcionamento sobre limites e possibilidades dessa participação popular para que isso não virasse uma forma também de colonização política do judiciário a partir de interesses que podem ser não vinculados a essa ética da libertação ou a essa cultura não punitivista de maneira explícita do judiciário brasileiro. Seria a única consideração que eu faria hoje. E acho que o CNJ veio precisamente para dar conta desse espaço da discrecionalidade da atividade judicial. E aí, para encerrar, vejam, do ponto de vista criminológico, o servidor público de qualquer esfera, ele está no limite de três posições. Ou ele está no estrito cumprimento do dever legal que tem uma margem de atuação sensível muito limitada. Vejam, por exemplo, que mesmo que tenha perdão da vítima, etc., o juiz não está vinculado à absolvição. Quer dizer, o estrito cumprimento do dever legal amarra a possibilidade de um agir emancipatório do juiz. Você tem a discrecionalidade, que é o uso de uma liberdade contida por parâmetros que são desenvolvidos historicamente pelas experiências dessa instituição. Então, uma discrecionalidade com uma liberdade muito limitada para poder exercer aquilo que transcende a legalidade estrita, e, do outro lado, você tem a arbitrariedade, que é quando você utiliza critérios diossincráticos ou critérios não técnicos, não racionais, para poder dirigir uma ação. O CNJ veio um pouco para disciplinar, eu acho, essa discricionalidade e acho que aqui está o papel dele um pouco em delimitar limites e possibilidades dessa ampliação da participação sempre elogiável quando em sentidos emancipatórios pela magistratura. Rapidamente, eu estava levantando aqui os dados de uma outra pesquisa do Sol da Paz que vão muito na linha dos argumentos que estão sendo colocados sobre a falta de racionalidade, sobre a ineficiência do uso de recursos na política de drogas. O Sol da Paz analisou 200 mil ocorrências envolvendo drogas em 2016 e 2017 no estado de São Paulo, sendo que São Paulo concentra aproximadamente 25% de todas as ocorrências de drogas no país. O que a gente descobriu? Metade das ocorrências envolvendo maconha, o tráfico de maconha, envolviam, no máximo, 40 gramas da erva, ou seja, dois bombons. Metade das ocorrências envolvendo maconha no estado de São Paulo em 2016 e 2017. Cocaína. Metade das ocorrências envolviam apreensões de mais ou menos 20 gramas. Três sachês de ketchup. É isso. É aí que a gente está investindo o nosso dinheiro. Vale a pena, de novo, voltando para o título da nossa pesquisa anterior, é preciso, evidentemente, é uma reflexão focada como a gente quer gastar o dinheiro do contribuinte. Obrigado, doutora. Acho que dá para mais uma perguntinha. Pode ser. Muito obrigado. Vou tentar ser bem breve. Eu sou de Maringá, no Paraná, até parabenizar o professor, ministro Nef Cordeiro, paranaense, e agradecendo a todos os idealizadores desse evento. Quando comecei a fazer a audiência de custódia, isso já no final de 2015, eu pensava por que adianta eu simplesmente dar a liberdade para a pessoa. Tudo bem, ela tem o direito de liberdade e tal, mas eu gostaria de ajudá-la de alguma forma a refletir sobre o crime. E aí criamos uma equipe multidisciplinar com psicólogos e assistentes sociais usando a metodologia da justiça restaurativa e várias vezes colocamos isso como condição. Então, a pessoa passava por duas entrevistas particulares, cinco em grupo com aquela metodologia e isso foi muito gratificante. Umas duas semanas eu pedi para o Escrevão localizar cinco pessoas que participaram do projeto. Ele conseguiu localizar só duas, que são pessoas muito simples, que vivem trocando telefone. E os dois que eu consegui localizar eram desses pequenos traficantes que os senhores falaram e os dois pararam de traficar. Um deles ainda usa maconha esporadicamente e o outro até parou de usar. E os dois, com aquela simplicidade deles de sexta, sétima série, falando doutor, esse projeto mudou a minha vida. Consegui ver com quem eu estava andando, consegui compreender o que estava acontecendo com a minha vida e conseguir sair disso. Então, para mim, foi muito gratificante. Lógico que eu estou falando aqui não querendo me exibir absolutamente, mas eu acredito muito que a Justiça Restaurativa tem a Resolução 225 do CNJ que dispõe sobre a implantação dela aqui no nosso Poder Judiciário, que essa comissão também possa ser consultada, não que não esteja sendo, não sei como que é, mas que tem muitas ideias aí no Brasil afora, lá no Paraná mesmo, Toledo, Curitiba aqui com o colega Diego, Londrina, Ponta Grossa, enfim, e no Brasil inteiro, eu sei disso. Então, a gente tentar de alguma forma mudar realmente o Judiciário por isso. é muito fácil para nós sermos legalistas e simplesmente esse eu vou tratar dessa forma porque a lei diz isso. E eu acho que essas políticas a gente pode fazer, agora a gente precisa de força, de apoio, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. E uma coisa que me incomoda muito nas audiências custódia, até a doutora Maria Tereza estar aqui, tenho certeza que já discutiram sobre isso, assim como eu gosto muito da audiência custódia, tem muitos colegas que não gostam, eu não gosto de direito tributário, não gosto de direito de família, então a gente tem que compreender. Agora, nos plantões, sábados, domingos, feriados, tem muito colega que não gosta, que é civilista, que nem é a área da criminal e a tendência é não dar a liberdade mesmo, isso é a tendência. Então, para mim, com todo respeito, é um tiro no pé exigir a audiência custódia nos finais de semana e nos feriados, em razão disso. e só dar mais um exemplo, a audiência custódia me propiciou duas vezes fazer acordo, era um furto qualificado por arrombamento, três meninos, 18, 19 anos, um deles conseguiu fugir, os outros dois foram presos, eu ouvi, liguei para a vítima, a vítima falou, meu prejuízo, 2 mil, pedi para o escrivão chamar a família dos autuados, e na audiência os pais concordaram, em cada um dividir mil reais em dez parcelas, mas restituíram o prejuízo da vítima e ainda encaminhamos os meninos para esse projeto que eu mencionei. No caso de celular foi assim também, então acho que a gente tem uma excelente ferramenta para usar, utilizar, e fica aqui o pedido de ser revista essa questão de audiência custódia aos finais de semana em razão disso que foi comentado. Muito obrigado. Me perguntou, doutor Carlos, se eu queria falar alguma coisa, eu quero elogiar. Só isso. É a iniciativa dos colegas, é a sensibilidade. O juiz pode muito bem sentar na mesa e só fazer o despacho e achar que está cumprindo o seu dever, mas quando ele vai além e realmente passa a ingressar nessa sociedade como pacificador, não como agente moralizador, não como agente controlador, mas como colaborador, isso é belíssimo. Parabéns. Muito obrigado, colega. Na parte da tarde vai ter um momento que vai ser discutido, quer dizer, vão se discutir os projetos feitos pelos colegas, enfim, a gente vai ter um momento justamente para fazer a troca de experiências. Então, eu agradeço ao ministro Neff Cordeiro, agradeço à professora Stefania Morim, ao professor Maurício Dieter e dou por encerrada a presente sessão da manhã. Muito obrigado. Parabéns, doutor Carlos. Sucesso aí nas atividades. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, então, será feito um intervalo para o almoço e informamos que os trabalhos serão retomados às 13h45. Por gentileza, os trabalhos serão retomados às 13h45. Obrigado. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.